Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para vocês. Não esqueci o nome do canal, há tanto tempo que eu não faço vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho. Estou aqui de volta a Portugal, depois de uma... de uma... de uma... como é que se diz? Como é que eu vou dizer para vocês? De uma temporada lá no Brasil. Estive no Rio de Janeiro, estive em Natal. Estou de volta aqui a Portugal. Hoje, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Estou aqui curtindo o friozinho de Natal. Confesso a vocês que, porra, só voltei por causa dos meus filhos que estão aqui, né? Porque senão eu teria ficado lá no Brasil, que estava lá em Natal, calorzão, praia, sol, água quentinha na praia lá em Ponta Negra, como eu mostrei para vocês no último vídeo, né? Mas voltei, né? Estou aqui em Portugal de volta e vou continuar fazendo vídeos aí para vocês. Espero que tenham tido um bom Natal e desejo a vocês um excelente ano novo, com saúde, paz e tranquilidade aí, né? Vou continuar fazendo meus vídeos aqui sobre Portugal, sobre o Brasil, sobre um monte de coisa aí que eu quero falar com vocês, né? E dizer para vocês que estou de volta. Estou de volta, vou continuar fazendo meus vídeos aqui, né? E compartilhando aqui a experiência de morar em Portugal aí com vocês. Tá bom, pessoal? Minha ida no Brasil. Como sempre eu faço, eu vou todo ano ao Brasil. Eu gosto de ir ao Brasil todo ano. Eu gosto de ver, tenho que ver minha mãe, ver minha família que está lá. Tem algumas coisas lá que eu tenho que fazer lá no Brasil. E eu gosto e eu tenho que ir, né? Eu vou ao Brasil todo ano, né? E para resolver esses pepinos particulares que eu tenho. E é isso aí, pessoal. O Brasil sempre é bom, né? Sempre é bom voltar ao Brasil. Muita coisa tem que melhorar. Outras coisas tem que manter. E outras coisas pioraram, né? Sobre o Brasil, né? Então, nada é perfeito. Nem a Suíça é perfeita. Muita gente fala que a Suíça é um país maneiro, um país bom. A Suíça também não é perfeita, tem seus problemas. Então, o Brasil também não é diferente. Mas é sempre bom voltar ao Brasil. Sempre bom voltar às suas raízes. É sempre bom rever amigos, rever parentes, enfim. Ter essa ligação que a gente tem com o Brasil. Manter essa ligação que a gente tem com o Brasil. E é sempre bom voltar a Portugal, né? Sempre bom voltar a Portugal. Curtir o friozinho, o vinhozinho barato. Os vinhos aqui são muito baratos. Porra, eu vou a minha má. Isso é o que eu gosto de Portugal. O vinho, a tranquilidade, né? Você estar aqui no Parque Verde do Mondego com a câmera na mão, sem se preocupar com o policial, né? Isso é muito bom. Lá no Rio eu fiz vídeos, né? Com a câmera não, em Copacabana. Mas eu sempre estava perto de um carro da polícia, né? Que eu não sou bobo, não sou otário, né? De um carro da polícia, onde está ali na frente. Então eu ficava aqui filmando e eu sei que ali ninguém ia fazer nada comigo, né? Fora do carro da polícia, o risco é um pouco maior. Não que isso aconteça, né? Com frequência, principalmente na Zona Sul, que é bem policiada. Mas você não pode dar mole. Aqui não. Aqui eu não tenho policial nenhum aqui, em volta, aqui do Parque Verde do Mondego. Estou com meu celular na mão. E essa tranquilidade de segurança é muito bom. Tá bom, pessoal? O que mais tem que falar para vocês aí? Então essa é a tranquilidade que Portugal proporciona a quem mora aqui, né? E olha os aposentados brasileiros aí que estão vindo para cá. Tá bom, pessoal? Então esse era o vídeo de hoje que eu tinha que falar para vocês. Vou continuar aí minha caminhada. Não tinha uma pauta específica para falar. Só falar que estou de volta a Portugal. Estou, vou continuar aí fazendo meus vídeos, né? E compartilhando aqui a minha vida aqui com vocês aí no meu canal aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Grande abraço, tudo de bom. Mais uma vez, tenha que ser sentido um Feliz Natal. Que vocês tenham um excelente ano novo. Tudo de bom, saúde e paz. E o ano que vem a gente se fala. Grande abraço, tudo de bom. Fui!